A CIDADE NO BRASIL Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Deus de supremo poder, da água aos seres gerastes, com uns enchestes os mares, de outro ar povoastes. Uns mergulhastes nas águas, outros soltastes no ar, com o impulso que os leva a toda a terra ocupar. Dai graça a todos os servos, no vosso sangue lavados, para vencermos o tédio, a morte e todo o pecado. Não nos deprimam as culpas, nem nos inflame a vaidade. Não cai a mente abatida, nem cai a mente elevada. Ouvir os Pai piedoso, e vós imagem do Pai, que com o Espírito Santo, eternamente reinais. Amém. Exultem de alegria os vossos santos Ao entrarem, ó Senhor, em vossa casa Recordai-vos, ó Senhor, do Rei Davi E de quanto vos foi ele dedicado Do juramento que ao Senhor havia feito E de seu voto ao poderoso de Jacó Não entrarei na minha tenda, minha casa Nem subirei a minha cama em que repouso Não deixarei adormecerem os meus olhos Nem cochilarem em descanso minhas pálpebras Até que eu ache um lugar para o Senhor Uma casa para o forte de Jacó Nós soubemos que a arca estava em Éfrata E nos campos de Aara a encontramos Entremos no lugar em que ele habita Ante o escabelo de seus pés o adoremos Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso Subi, vós, em vossa arca poderosa Receb estão de alegria os vossos santos E os vossos sacerdotes de justiça Por causa de Davi, o vosso servo Não afasteis do vosso ungido a vossa face Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Exultem de alegria os vossos santos Ao entrarem, ó Senhor, em vossa casa O Senhor escolheu Jerusalém Para ser sua morada entre os povos O Senhor fez a Davi um juramento Uma promessa que jamais renegará Um herdeiro que é fruto do teu ventre Colocarei sobre o trono em teu lugar Se teus filhos conservarem minha aliança E os preceitos que lhes deem E a conhecer Eu fico aqui, este é o lugar que preferir Abençoarei 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 Para ser sua morada entre os povos O Senhor O Senhor lhe deu o reino A glória A glória e o poder As nações As nações Se enfureceram revoltadas Mas chegou a vossa ira Mas chegou a vossa ira contra elas Nós vos damos graças Nosso Deus Chegou agora a salvação e o poder E a realeza do Senhor e nosso Deus E o domínio E o domínio de seu Cristo Seu ungido Pois foi expulso o delator que acusava Nossos irmãos dia e noite junto a Deus Nós vos damos graças Nosso Deus Mas o venceram pelo sangue do Cordeiro E o testemunho que eles deram da palavra Pois desprezaram sua vida até a morte Por isso, ó céus, cantai alegres, exultai E vós todos os que neles habitais Nós vos damos graças Nosso Deus Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém O Senhor lhe deu o reino A glória e o poder As nações hão de serví-lo Sê de todos Sê de todos unânimes Compassivos Fraternos Misericordiosos E humildes Não pagueis o mal com o mal Nem ofensa com ofensa Ao contrário Abençoai Porque para isto Fosseis chamados Para seres herdeiros da bênção O Senhor nos saciou Com a fina flor do trigo O Senhor nos saciou Com a fina flor do trigo Com o mel que sai da rocha Nos fartou Nos satisfez Com a fina flor do trigo Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo O Senhor nos saciou Com a fina flor do trigo O Senhor Derrubou os poderosos de seus tronos E elevou os humildes A minha alma Engrandece ao Senhor E se alegrou O meu Espírito Em Deus Meu Salvador Pois ele viu A pequenez De sua serva Desde agora As gerações Hão de chamar-me De bendita O poderoso O poderoso fez por mim Maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração Chega a todos Que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Desperçou Desperçou os orgulhosos Derrubou os poderosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes E os humildes E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu E despediu sem nada Os ricos Acolheu Israel Seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido Como havia prometido Aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos Para sempre Demos glória A Deus Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito Que habita em nosso peito Pelos séculos Dos séculos Amém O Senhor Derrubou os poderosos De seus tronos E elevou os humildes Oremos a Cristo Pastor Protetor e Consolador De seu povo E digamos Com toda a confiança Senhor Nosso refúgio Escutai-nos Bendito seja Senhor Que nos chamastes Para fazer parte Da Vossa Santa Igreja Conservai-nos Sempre nela Senhor Nosso refúgio Escutai-nos Vós Vós que confiastes Ao nosso Papa Francisco A solicitude Por todas as igrejas Concedê-lhe Uma fé Inquebrantável Uma esperança viva E uma caridade E uma caridade generosa Senhor Nosso refúgio Escutai-nos Dá aos pecadores A graça da conversão E aos que caíram O dom da fortaleza E a todos Concedem Penitência E salvação Senhor Senhor Nosso refúgio Escutai-nos Vós que quisestes Habitar num país Estrangeiro Lembra-vos daqueles Que se encontram Longe da família E da pátria Senhor Nosso refúgio Escutai-nos A todos os mortos Que depositaram Sua esperança em vós Concedê-lhes A paz eterna Senhor Nosso refúgio Escutai-nos Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos Perdoai-nos As nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Mas livrai-nos Do mal Recebeis De todo mal E nos conduz A vida eterna Amém A vida eterna 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 Obrigado.